O Globo Esporte de hoje começa com uma história muito legal, a história do Marquinhos. Um adolescente que desde criança sempre sonhou em continuar no esporte apesar das limitações físicas. E a Janaína foi conversar com ele essa semana e o rapaz continua um guerreiro. Quer ver? Como estará o Marquinhos? Não é só a gente que quer saber não. As pessoas vêm cumprimentar a gente e sempre lembram dele, né? Ai, Marquinhos, como você tá? E o colégio inteiro conhece ele. Ele dá um é pra todo mundo. Conhece todo mundo, todo mundo conhece ele. Super popular. Super popular. Se ele é artista? Não. Aí é só mais um talento. Pra mostrar o principal, a gente precisa voltar no primeiro encontro do Globo Esporte com ele. Nasceu com um problema nas mãos, mas compensa tudo com muita personalidade. Ele tá cheio de planos. Tô pensando em direitos. Eu gosto bastante e continuo jogando. Show. Valeu. A gente volta pra fazer um papinho aí, qualquer dia desse. Mais, beleza? Tá bom. E o Globo Esporte voltou pra bater mais um papinho com o Marcos Vinícius. Ele agora tem 15 anos. Olha só ele treinando ali, ó. E sempre tem uma raquete na jogada. Só que esporte pra ele agora é todos os dias. E sabe por quê? Que esse jovem atleta tem muitos projetos. O Marquinhos agora está a alguns centímetros mais alto. Ah, eu acho que eles cresciam em 5, 6 centímetros. Hum, aí você deve ter errado, hein? Pode quebrar a cabeça e somar mais, Marquinhos. Vocês vão utilizar muito os números complexos. Mas a vida dele não é nada complexa. Ele é totalmente desencanado. Estamos falando de um adolescente que ama o que faz. Portanto, nem sente o tempo passar, apesar da voz denunciar, né? É alto astral, distribui simpatia por onde passa. Só que o tempo pra ele passa tão rápido que é preciso correr em busca do que se deseja. Agora eu tô treinando mais pra ir pra Paralimpíadas. Focando nisso aí pra ver... Sim, pra ser profissional. O pai inventou uma bicicleta adaptada. E lá vai o Marquinhos de um lado pra outro. E corre também pra procurar adversários como ele. Só assim ele pode levar o sonho adiante. Porque ainda não existe uma categoria pro Marquinhos competir na Paralimpíada. Eu já dei uma pesquisada, mas eu só acho cadeirante. Procurei na internet, só tem cadeirante. Porque agora eu jogo campeonato com pessoas normais, sem limites nenhum. Marquinhos não joga só tênis não. É ele ver uma rede e tá chamando a galera. Jogou uma dupla aí. Tênis de mesa, badminton, vôlei. É, vôlei. O pessoal, puxa, mas esse menino vai entrar pra jogar vôlei? Ia lá, jogava e todo mundo, no dia seguinte, távamos chamando ele pra jogar na praia. Eu olho sempre ele com orgulho de ter um amigo. E é muito importante acreditar, os pais dessas crianças que podem estar em casa, acreditar que essas crianças têm condições total de superar. Vai lá, Marquinhos, a torcida é gigante. Você está no controle da situação e que venham os adversários. E Marquinhos é alto astral mesmo.